Olá, boa noite. Um estado de todas as etnias. O panorama homenageia hoje os descendentes de europeus que forjaram a economia do norte do estado. Vamos analisar a trajetória dos colonos italianos e alemães que chegaram ao Rio Grande do Sul a partir do século XIX e as tradições culturais preservadas de geração em geração. Comemoramos também a participação da mulher negra na construção da nossa cultura, sua mobilização em busca de espaço e reconhecimento na sociedade e a luta pelo fim do preconceito. Veja também a importância dos motoristas para a economia do país. Hoje o Rio Grande do Sul comemora o dia do colono, que marca o início da imigração alemã ao estado. Na primeira leva, em 1824, chegaram a São Leopoldo 39 pessoas que vieram contratadas pelo governo imperial de Dom Pedro I. Elas foram localizadas na real feitoria do Linho Cânhamo, às margens do Rio dos Sinos. E ainda hoje, naquela região, é possível encontrar muitos traços da cultura germânica. São Leopoldo é o berço da colonização alemã no estado. Aqui, em outras cidades dos vales dos Sinos, Caí, Paranhana, entre outros, é fácil lembrar de legados dos imigrantes. O que é coisa de alemão? É, não entendo. Coisa de alemão é cuca. Eu gosto muito das casas antigas. Algumas comunidades aqui na região, eles ainda falam um dialeto alemão. Eu acho que isso é bem bacana. No local onde hoje fica a Praça do Imigrante, desembarcaram, em 1824, os 39 pioneiros vindos da Alemanha, a convite do governo imperial para povoar as terras do Vale dos Sinos. O governo brasileiro precisava de exército, precisava de soldados, mas não era permitido trazer soldados aqui para não imitar o que tinha acontecido lá com Napoleão. Então, eles trouxeram soldados junto com famílias. Famílias com todos os seus costumes característicos. A língua, a comida, as músicas, as tradições religiosas. A presidente do Museu Visconde de São Leopoldo conta que, na terra natal, eles viviam as consequências da industrialização da Europa. Além de agricultores, eram ferreiros, sapateiros, gráficos, oleiros, enfim, artesãos que estavam tendo seus ofícios substituídos por máquinas. E aceitaram recomeçar. Eles nos prometeram terra, ferramentas, animais. O que eles receberam, realmente, a gente sabe que não foi bem isso. É assim, visitando famílias, colhendo relatos e fotografias, que há 16 anos o Felipe vem remontando a história de famílias de imigrantes. Ele já tem catalogadas mais de 37 mil fotos e editados 14 livros. Na casa dos Tizen, em Lomba Grande, na zona rural de Novo Hamburgo, a cultura alemã está na rotina dos três irmãos, que vivem da venda de seus produtos na feira. É receita de quem, dona Eliana? Essa receita vem da mãe da minha mãe, daí da minha mãe passou pra mim, e aí eu continuo fazendo, né? Não é em qualquer supermercado que a gente acha a Vafler como essa. Ah, quase todo mundo fala assim, ai, minha avó fazia, minha avó fazia. Nos primeiros 11 anos, depois de 1824, cerca de 10 mil imigrantes alemães se estabeleceram aqui no Rio Grande do Sul. No começo, não foi tão fácil como diziam as promessas, mas pra muitas pessoas foi bem mais próspero do que a vida que eles tinham lá na Alemanha. Uma prova disso é o crescimento das famílias, que tinham alimentos de forma mais fácil e também precisavam de mão de obra. Era uma terra onde tudo que eles plantavam, eles colhiam. É por isso que as famílias também aumentaram, como a família Reca, que vieram da Alemanha em 1827, com oito filhos, e aqui tiveram 56 netos, 330 bisnetos e 1.100 trinetos. Então imagina uma família que dobrou o número de descendentes de 20 em 20 anos. Os ensinamentos passaram de avô para pai e para filho. Mas é lógico que aqui não se planta como há 30 anos. Os irmãos Thyssen aprenderam técnicas de manejo e de rotação de culturas. Junto com a tradição, vem a renovação do colono. E cada vez a gente vai aprendendo mais, sabe? É muito bonito isso aí. E para conversar com a gente sobre o dia do colono comemorado hoje, nós estamos recebendo aqui no estúdio o genealogista ligado à pesquisa de famílias alemãs no Rio Grande do Sul, Nélio Schmidt, com Evandro Weber, que é empresário descendente de alemães, cuja família deu início a uma das cachaças mais premiadas do Brasil, e com o historiador especialista em colonização italiana, Leonardo Conedera. Você de casa, se quiser participar com a gente, basta mandar sua mensagem pelas nossas redes sociais, nos contatos que estão aparecendo aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Bom, eu começo perguntando para o Nélio, né, que tu me disseste que não gosta desse termo colono. Por que não? Ou por que ele deveria daqui a pouco adaptar? É, eu acredito que, primeiro, não é uma questão de se sentir de forma pejorativa, coisa assim, não é isso. Acontece que, dos imigrantes alemães, pelo menos, acontece com os italianos um pouco também, nem todos eram colonos. Talvez, menos da metade eram colonos. Porque vieram muitos artesães juntos, vieram militares, alguns degradados também, e que, em suma, criaram aqui no Brasil as colônias, desbravaram as colônias, mas também abriram muitas empresas no decorrer dos anos seguidos, entende? Então, eu acho, sim, que não é só colonos. Sim. Eu sempre gosto dessas, são imigrantes alemães. Eu acho mais completo, mais redondo. Sim. E qual era a principal motivação desses alemães para saírem lá da Alemanha naquela época? É, motivos foram vários. No nosso volume 1 do nosso livro, nosso colega Décio Schauren, historiador, ele ataca bem esse tema, por que vieram os alemães. Foram várias circunstâncias. Havia uma necessidade muito grande no Brasil de mão de obra especializada. Havia frentes enormes que precisavam ser cultivadas, dominadas. Havia necessidade de soldados para fazer frente às guerras cisplatinas. Então, o governo da época convidou, através de um trabalho que fizeram na Alemanha, convidou alemães para vir povoar o Brasil com algumas promessas no início que não foram cumpridas. Em portas foram cumpridas. Sempre acontece, né? Ok. Então, muitas guerras na Alemanha, muita miséria na Alemanha, né? A maioria dos imigrantes não tinham terras lá, então, aqui teriam terras. Era uma boa oportunidade. Era uma boa oportunidade. Então, se criou esse fato, né? Evandro, tu és empresário, né? A tua família veio da Alemanha. Mas, falando aí no termo colono, tu trabalhou na terra ali até os 31 anos, é isso? 32. 32 anos. Como é que foi essa tua trajetória aí, continuando a caminhada dos teus ancestrais? Olha, como todo jovem rebelde, querendo sair da colônia, sempre procurava ou ser padre ou pastor, né? E eu fui uma das pessoas que fiz a proposta para o meu pai para ir ao seminário para estudar para padre. Daí, em 2000, como eu não conseguia, eu tive que ficar, né? Daí, até os 32 anos. Quando eu completei 32 anos, eu capinava, cortava a cana, moia a cana, fazia a cachaça, vendia e fazia tudo o que se deveria fazer dentro de uma cachaçaria. E também a nossa sobrevivência, toda ela era da terra também. Sim. Com planta milho, aipinha, arroz, todos os insumos que se precisava para casa. Vocês são de Ivoti, né? Ivoti, é. Conta para a gente a história da cachaça aí. Como é que, daqui a pouco, essa família é responsável por uma das cachaças, né? Algo tão brasileiro, uma das mais premiadas do país. É, a minha família, ela veio em 1824. E já, na época, Ivoti era São Leopoldo. Então, era um distrito de São Leopoldo. E aí, quando começou a vir os imigrantes, ali eles fizeram 48 lotes na picada 48 alta e 48 lotes na picada 48 baixa. E nós fomos para um dos lotes da picada 48 alta. E ali, então, que já era mais em cima do morro, não era tão perto do rio, porque as primeiras casas sempre, onde tinha o comércio, era sempre mais perto do rio, que se chamava de várzea. E daí, então, já vinha com uma bagagem de destilação da Alemanha, que era o schnapps, que era uma bebida típica da Alemanha, que é feita de batata inglesa. E depois, então, durante 1848 a 1948, se fazia esse produto para o seu consumo próprio. Pois somente em 1948 que meu avô tinha a ideia de produzir essa cachaça para o comércio. Então, a marca nem sempre foi Weber House. Sim. Como Weber é nosso sobrenome e House é casa. Então, e Weber o significado é tecelão. Sim. Então, quando nós foi em 2001, 2000 para 2001, eu descobri que a marca que nós estávamos trabalhando não tinha registro no INPI, que era Caninha Primavera. Que era, então, a gente sempre fala que foi a estação do ano mais agradável para os europeus que chegarem, por isso que eles criaram essa marca, escolheram essa marca. A gente vai voltar a conversar daqui a pouco. Eu vou só pedir uma licença para vocês para a gente ver agora, então, uma matéria falando sobre a colonização italiana, também trazendo os italianos para a nossa conversa. Em 2017, o Estado comemora os 142 anos da colonização italiana. Entre 1875 e 1914, estima-se que chegaram no Rio Grande do Sul cerca de 100 mil italianos. E os descendentes destes imigrantes ainda hoje se reúnem para celebrar e manter viva as suas origens. Os italianos chegaram ao Rio Grande do Sul entre os anos de 1875 e 1914. A colonização começou pela serra, onde foram fundadas colônias que mais tarde dariam vida cidades de Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. A expansão italiana ainda formou outros dois povoados e atravessou o Rio das Antas para criar os hoje municípios de Veranópolis, São Marcos e Antônio Prado. Prestes a completar 142 anos de colonização italiana, a cultura e a tradição daquele povo ainda são cultivadas por aqui. Em Porto Alegre, a sociedade italiana Massolim de Fiore contribui como pode para manter ativa a memória dos ancestrais. O grande problema está na falta de associados mais jovens. A dificuldade é colocar os jovens, né? Aqui dentro ficou muito difícil. Eles têm outros interesses, não se consegue trazer mais a juventude para cá. Aí fica toda a diminuição de quadro que nós temos hoje. Hoje o carro-chefe da sociedade é o curso de italiano, mas outras línguas também podem ser aprendidas por aqui. O dia mais movimentado é a segunda-feira, quando as tradições são comemoradas da melhor maneira que eles conhecem, com música e comida. Esses cantos que a gente interpreta são cantos, não vou dizer assim, trazidos pelos nossos imigrantes, mas todas as músicas que foram cantadas aqui pelos imigrantes, né? Algumas talvez vindas da Itália, outras feitas aqui, mas que retratam exatamente a história da imigração italiana. Tem muitas coisas que a gente ainda mantém aqui, tipo o torteio, como é que é o torteio? É uma comida típica, digamos assim, com algum ingrediente e que ele se mantém. Alguma, digamos, industrialização até sofreram, mas na essência ainda mantém isso aí. E se o ritmo é de comemoração, não poderia faltar aquele momento com os amigos. Aqui o carteado já faz parte da interação entre os sócios. E entre um jogo e outro, a história é relembrada. Na Itália a coisa não era boa e eles resolveram vir para o Brasil. Aí foram morar em Bento Gonçalves, no interior de Bento Gonçalves. Continuamos, então, com os nossos entrevistados, o Nélio Schmidt, que é genealogista, o Leonardo Cunedeira, historiador, e o Evandro Weber, empresário. Bom, Leonardo, conta para a gente, então, os italianos. Quando é que se uniram aí aos alemães que já estavam aqui há algum tempo? Bem, como nós vimos na matéria que vocês apresentaram, Fernanda, muitos italianos chegaram a partir de 1875, né? Quando começou, então, a colonização italiana no estado do Rio Grande do Sul. Mas como nós falávamos anteriormente sobre a questão do imigrante, o colono, as distinções, né? Por exemplo, imigrante é uma palavra mais abrangente. Colonização ou colono, se dirige especificamente para o imigrante que foram para as colônias. Então, no caso, a colônia de São Leopoldo, no caso dos alemães, e a colônia de Caxias Condidé e Dona Isabel, em 1875, aqui no Rio Grande do Sul. Mas, ao mesmo tempo, é interessante ver como o imigrante, ele desenvolveu várias formas, né? Ou o colono em si. Na colônia, não eram só pessoas que se dedicaram à agricultura. Muitos deles vieram da Itália buscando, como nós vimos no vídeo, novas perspectivas. A Itália era um país recém-unificado, em 1861, com grandes dificuldades porque havia uma grande população. E a imigração para muitas famílias italianas surgia como uma oportunidade de buscar um novo local de desenvolvimento e a oportunidade de terras, como muitos disseram, porque o Brasil, e no caso do Rio Grande do Sul, houve uma reforma agrária a partir do século XIX. A proposta desses imigrantes era justamente ocupar terrenos até então não privilegiados pelo Estado do Rio Grande do Sul. Então, justamente, era ocupar, urbanizar e desbravar espaços. No caso do Vale dos Sinos com os alemães e as encostas da Serra com os italianos e, posteriormente, poloneses e outros grupos étnicos que vieram para o Rio Grande do Sul. Conta para a gente sobre o teu trabalho da Associação Internacional Areia. O que é? Bem, isso é uma associação que existe de pesquisadores italianos, brasileiros, argentinos, espanhóis, que privilegia, por exemplo, estudos com a oralidade. Por exemplo, nós, então, partimos de experiências tanto contemporâneas como históricas, assim, da pós-segunda guerra mundial, pós-segunda guerra mundial, onde muitos imigrantes vivenciaram essa experiência migratória, tanto da América do Sul, ou seja, de imigrantes europeus de qualquer etnia europeia que vieram para cá, ou mesmo da África que vieram para cá também, é uma mobilidade entre estudos em América Latina e Europa, e também em África, em alguma medida, principalmente nos últimos anos, que nós evidenciamos um processo migratório muito grande do continente africano ou mesmo da Ásia ou Oriente Médio para a Europa, ou mesmo da América Latina, que é a questão, nunca, a imigração é um processo sempre em contínua transformação. Sim, ok. Nélio, conta para a gente sobre o teu site, que é possível ali, então, as pessoas encontrarem as suas origens alemãs, o nosso site, ele tem um formato de ferramenta não de dar soluções para as pessoas, mas de dar orientação para as pessoas, né? Ele não é um site, como existem alguns outros, de pesquisar famílias diretamente, porque para isso existe em outros sites, como o Family Search, que é dos mormons, uma coisa assim, porque isso é um banco de dados muito grande. O nosso banco de dados, ele está no nosso computador, então, as pessoas entram em contato conosco e passam alguns dados dos seus familiares, então, nós fizemos uma pesquisa no nosso banco de dados, que hoje é mais, aproximadamente, um milhão e meio de registros, né? Que a gente tem num grupo de pessoas, né? Sim. O Genealogia RS, ele congrega congrega aproximadamente em torno de uns cem pesquisadores, né? E aí, ontem, nós vamos descobrindo, vamos ajudando os outros que vão chegando e, que eu falei para o Weber antes, Genealogia, nós brincamos sempre que é uma cachaça, né? Também é uma cachaça. porque nós vivenciamos isso, assim, quase que 10 horas por dia, isso aí, né? Então, no site, a gente está à disposição, tem também um canal pelo YouTube, onde é que tem... Genealogia RS. É. O site é o www.genealogiaRS.com.br e temos um canal no YouTube onde são feitos os vídeos das nossas palestras, né? Então, sábado, agora, nós tivemos uma palestra dada pelo doutor Marti Andréia, né? Sobre a Jacobina, que é um tema... Que a gente... Vamos deixar para o último bloco, a Jacobina. Eu quero perguntar... Uma mulher fantástica. Guarda ela, porque a gente vai conversar ainda sobre ela. Então, a gente está à disposição, né? Temos reuniões mensais sempre no quarto sábado de cada mês em Novo Hamburgo, desculpe, em dois irmãos na Sociedade Atiradores, né? De manhã, de meio-dia, tem um almoço colonial muito bom. O pessoal está seguindo aí as tradições, né? Exatamente. Em todos os sentidos. Evandro. Bom, a gente estava conversando aí sobre algo tão brasileiro. Como é que tu vê essa integração, né? Tu que veio ali de algo, né? Saiu aos 30 e poucos anos de perto, assim, da Alemanha, de uma Alemanha tão presente e está com a família fazendo sucesso com a cachaça, né? Que é brasileiríssima. Como é que tu vê essa integração de povos? É, foi... Foi até bem complicado, né? Porque eu comecei a falar a primeira palavra em português quando eu comecei a frequentar o colégio, né? E foi bastante difícil. Então, imagina tu ficar 32 anos praticamente herefém na tua cidade, trabalhando dentro da tua cidade e de uma hora pra outra tu falar vou sair daqui e vou desbravar o mundo. Literalmente, né? Exato. Porque a cachaça está pelo mundo mesmo. E a gente foi, então... Veio pra Porto Alegre e abrimos o primeiro cliente e logo, dois anos em seguida, nós fomos pra São Paulo e começamos a nos procurar, né? Que seriam as churrascarias que poderiam aderir ao nosso produto. E deu certo algumas churrascarias bem famosas, elas aderiram o produto gaúcho como cachaça. Porque bem como o Rio Grande do Sul não é o maior produtor de cachaça, mas nós sempre falamos isso, nós nunca vamos querer ser o maior, mas nós queremos ser o melhor. e assim houve oportunidades pelo governo do Estado, pelo governo federal, pelo SEBRAE, pelo MDA, pelas federações que congregam os sindicatos dos trabalhadores rurais. Nos deram oportunidades de fazer essas feiras locais, de feiras como Expo Inter, Expo Direto e outras tantas que tem no Rio Grande do Sul. E também o SEBRAE nós temos também a oportunidade de fazer algumas feiras fora do Estado e como também o MDA nos deu a possibilidade de fazer feiras fora do país. Daí começou a se... Só cresceu. Começou a ter esse gosto de ver como é o mercado. Tivemos... Esse ano nós já estivemos em quatro países diferentes. E vamos estar fazendo o quinto país diferente. então nessa trajetória a gente conseguiu de 2002 para cá digo um pouco mais longe 2006 para cá conhecer 37 países e apresentar o nosso produto para 37 países e hoje atuando com 16 países como exportação. Nossa, deu muito certo. Bom, Evandro, eu agradeço a tua presença aqui no Panorama. Desejo mais sucesso ainda para a cachaça. E o Nélio e o Leonardo voltam com a gente no último bloco quando a gente vai conversar mais um pouquinho. Obrigada por enquanto. E graças a solos férteis e abundantes e a presença do Rio Jacuí a região de Cachoeira do Sul atraiu diferentes etnias e muitos colonos ao longo dos tempos. Gente que trabalha duro de sol a sol para tirar o sustento da terra. Confira na reportagem da TV Cachoeira uma das parceiras da TVE no interior do estado. O senhor acompanha o sol, na verdade. Acompanha o sol, na verdade. Acompanha o sol. A verdade acompanha o sol. O sol é o relógio do campo. A maioria dos colonos tem nos pés, mãos e rostos sinais. Alguns, mesmo que raros, tomam cuidado e, como dizem muitos, se dão ao luxo de escolher os horários de sol menos intenso para trabalhar. Por isso, a pele carrega a cor característica do trabalhador rural. Enquanto o sol estiver quente, a gente fica meio por a sol, meio por dentro do garpão até para refrescar um pouco. Das quatro até as oito, nove horas, a gente está na lavoura. Faz parte da vida a gente levantar cedo, mas fazendo uma coisa que tu gosta, cansativo, mas é gratificante. A humildade é outra característica dos colonos e a receptividade é essa conquista a todos. Eu achava que era uma coisa mais simples, não era uma coisa assim, mas foi um grande prazer ter recebido vocês aqui. Espero outras vezes também. Dona Denirce e seu Hélio moram há 12 anos na localidade do Bosque, interior de Cachoeira do Sul. Foram os resultados ruins que fizeram com que eles deixassem Nova Palma em busca de terras mais férteis. A gente nasceu na terra, se criou, então a gente não consegue viver sem ela, a gente é da lida, não adianta. A gente trabalha de manhã à noite até 10 horas, 11 da noite, isso não tem horário. Cachoeira do Sul, o quinto município criado no Rio Grande do Sul tem como característica terras férteis e a presença do Rio Jacuí. Aqui uma mescla de diferentes etnias e muitos, mas muitos colonos. A história diz que colono foi o trabalhador rural estrangeiro que veio para o Brasil logo depois da escravidão. Mas hoje, a palavra ainda é muito utilizada para quem tira da terra o sustento, para todos os homenageados nesta reportagem. Ainda hoje, a importância do motorista para a economia do país. E no próximo bloco, as comemorações pelo Dia da Mulher Negra. É daqui a pouco. Nós falamos no primeiro bloco sobre o Dia do Colono, mas neste dia 25 de julho também é comemorado o Dia da Mulher Negra. instituída pelo governo brasileiro desde 2014, a data foi inspirada no Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, criado em julho de 1992. Aqui no Brasil, este também é o dia em que se celebra a luta de Tereza de Benguela, líder quilombola que viveu no estado do Mato Grosso. A história brasileira por muito tempo minimizou a importância da contribuição negra para a formação do nosso país. E essa invisibilidade ainda maior em relação à participação das mulheres negras. Entre as batalhas enfrentadas pela igualdade racial, está a busca para mostrar que desde a chegada das primeiras mulheres africanas, essa presença foi importante para a construção da nossa sociedade. Ainda carregamos a herança dos anos de escravização que as limitava exclusivamente a trabalhos domésticos. mas hoje sabemos que para além disso, mulheres negras trouxeram com elas tradições que igualmente a outras culturas deram base ao Brasil que conhecemos hoje e podem ser percebidas em nossa língua, comidas típicas, arte e costumes. Os índices demonstram que a caminhada ainda deve ser longa. Mulheres negras estão na base da pirâmide econômica do país e são as maiores vítimas de violências médica e doméstica. Por outro lado, são maioria também entre alunos cotistas em universidades federais, o que mostra que as negras brasileiras não desistiram da luta e estão em busca de um futuro diferente. Estamos recebendo aqui no estúdio para conversar sobre o dia 25 de julho a coordenadora das políticas de igualdade racial de Porto Alegre, Elisete Moreto. Você de casa, se quiser participar, mande então a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Boa noite, Elisete. Seja bem-vindo ao Panorama. É um prazer estar aqui no teu programa conversando um pouquinho, falar sobre esse dia tão importante que é sobre a mulher negra, que é sobre as Terezas, que é sobre essas grandes mulheres negras que estão aí fazendo a diferença dentro de todas as dificuldades, por exemplo, porque não é muito fácil, mas a gente luta, a gente é forte e está trabalhando aí para construir uma história cada vez melhor para o nosso povo e para as nossas mulheres negras. É verdade. Bom, tudo isso aí que a luta não é fácil. A gente tem o dado aí que o IDH municipal de Porto Alegre é um dos piores do país para a população negra. Como é que é o trabalho lá na coordenadoria? Como é que vocês trabalham para mudar um pouco essa realidade? Então, Fernanda, nós estamos iniciando agora um novo governo, com novas propostas. Enfim, a gente tem trabalhado muito em função dos projetos. Nós temos alguns projetos, nós temos um trabalho bem forte na saúde da população negra, que é um trabalho que existe na saúde, no atendimento a essas mulheres negras, a esses homens negros. e aí a gente trabalha o enfrentamento ao racismo institucional e promoção da igualdade racial. O que é o racismo institucional? É aquele racismo onde, na maioria das vezes, ele é velado. São as dificuldades que a gente encontra nos espaços de trabalho, onde, muitas vezes, as pessoas não nos enxergam como igual e aí a nossa política acaba ficando um pouquinho para trás. A gente tem que lutar muito para conquistar nossos espaços. E nós precisamos de pessoas sensíveis à causa que nos apoiam, que nos ajudam. Então, dentro do governo, agora a gente está trabalhando vários projetos e um deles que a gente tem trabalhado muito é a segunda edição de um curso que a gente teve em 2013 que se chama um curso para as relações ético-raciais, onde nós vamos trabalhar com os próprios servidores públicos. Isso já é trabalhado no curso Promotores de Saúde da População Negra na área da saúde, mas nós queremos para toda a prefeitura, para todos os servidores, onde nós vamos trabalhar as relações ético-raciais. Bom, como é que eu vou me relacionar com o meu colega de trabalho negro? Como é que eu vou tratar e receber este usuário negro que eu estou atendendo? Porque muitas vezes as pessoas não se dão conta e não estou aqui me vitimizando de jeito nenhum, mas pela própria história de enxergar o negro como um subalterno, como aquela pessoa que tem os trabalhos mais simples e que não tem problema nenhum de ter um trabalho mais simples, mas as pessoas já atendem as pessoas de uma forma diferente, já recebem de uma forma diferente. Então, a nossa proposta é trabalhar a sensibilização para que as pessoas conheçam a nossa história, para que nos enxerguem também como contribuintes, como os heróis que somos, porque viemos de uma forma difícil como tantos migrantes, como tantas pessoas, mas construímos a história, trouxemos várias contribuições, ferramentas para a agricultura, na nossa culinária. Então, nós queremos que a população em geral, não só os negros, mas que negros e não negros nos ajudem a continuar construindo a nossa história e nos enxerguem como seres de direitos, como parceiros e nos ajudem nessa construção. Sim, é uma luta de todos. De todos. 120 anos e 28 anos da abolição da escravatura. É pouco tempo. É muito pouco. Falou aí da história, e eu tenho uma pergunta para quem está em casa. Você conhece a história afro-brasileira e a cultura negra? Pois é, quem nasceu antes dos anos 90 não chegou a estudar essa disciplina na escola, pois somente a partir de 2003 o ensino dessas matérias se tornou obrigatório, sendo que algumas levaram mais tempo para implementar a lei e algumas ainda não o fizeram. E para marcar o dia da mulher negra latino-americana, um evento na capital também debateu o racismo, a mulher negra e a opressão de gênero na sociedade. Líbia é formada em Direito, Letras e Pedagogia. Para ela, a lei que tornou obrigatório o ensino da história da cultura negra nas escolas foi um avanço. Mas além disso, ainda é preciso trabalhar com os estudantes a questão da autoestima. Temos muitas crianças que não sabem dessa história. E os professores têm um papel importantíssimo para fazer o diagnóstico e trazer isso à tona. Podemos trazer as histórias de famílias, as histórias das comunidades. Questões que estão no dia a dia, mas muitas vezes não são trazidas à tona. E isso é o principal papel nessa fala da escravidão, sobre cultura, sobre história, sobre música. para mostrar que tantos nossos alunos fazem parte dessa história. E a história de hoje e que são a história de amanhã. A professora Irlanda concorda e acrescenta. A gente procura nos livros didáticos um personagem negro que a gente não encontra. A gente tem dificuldade. E muitas vezes quando a gente quer trazer para a sala de aula, a gente também é barrado. Então existe racismo institucional de todas as formas. Então a realidade é que a gente está aqui para combater isso aí. Roseli era gari e foi mudando a história dos outros que ela deu um novo rumo à própria vida. Há 20 anos criou a ONG Renascer na Esperança que atende mais de 200 crianças no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Ela destaca que a força das mulheres pode mudar realidades. A mulher ela se vira nos 30 e nos 40 também, né? Porque a gente é mãe, é dona de casa, trabalha fora, muitas vezes são mulheres empresárias e que a gente está sempre na frente, né? Então quando a gente se dá de cara assim, eu quando me dou de cara com preconceito eu começo dizer que não tem hoje preconceito, tem. E muitas vezes os preconceitos vem por pessoas que poucos estudaram, poucos têm uma visão de que não há diferença entre um ser humano. Além do preconceito, estudos mostram que as mulheres negras são mais atingidas pela violência. De acordo com o mapa da violência, entre 2003 e 2013, os homicídios de mulheres negras aumentaram 54% no país. No mesmo período, o índice de homicídios de mulheres brancas caiu 10%. Em que pese nós tenhamos uma legislação que fortalece, que fundamenta as políticas públicas, ainda faltam políticas. Porque não basta a legislação. É preciso que tenha um sistema que é, inclusive, autorizado e recomendado por essa legislação, que é quando a gente fala de lei Maria da Penha e entre outras leis, mas recomenda-se que tenha, o Estado tem um aparelho que possa estar à disposição das mulheres para este atendimento. O seminário foi um espaço para estimular o debate e a mudança, pois todas essas mulheres sabem que há uma longa trajetória em busca de oportunidades e de voz. Eu acredito que toda mulher que tem um espaço de visibilidade, seja na moda, seja na arte, seja na comunicação, seja na cultura, na política, tem sim que olhar para a outra e que a gente perca o medo da militância, que a gente perca o medo de ser chamada de feminista. Porque, desculpa, toda mulher que luta por outra mulher de qualquer maneira já é feminista, então a gente tem que perder esse medo de alguma maneira. E também, marcando a data, a filósofa, ativista feminista e defensora dos direitos civis da população negra Angela Davis é palestrante em uma conferência na Universidade Federal da Bahia. A palestra Atravessando o Tempo e Construindo o Futuro da Luta contra o Racismo foi transmitida ao vivo pela TVE Bahia. Em Porto Alegre, a atividade foi retransmitida no auditório da Faculdade de Comunicação da URGS. Angela Davis é uma referência mundial no combate ao racismo. A gente está vendo imagens dela ali. Elisete, eu continuo aqui recebendo a coordenadora das políticas de igualdade racial de Porto Alegre, Elisete Moreto. A gente estava falando dos eventos, a gente está vendo ali a Angela Davis e aqui em Porto Alegre está acontecendo o sopapo poético em homenagem a Pamela Amaro que é um sarau conhecido já entre a população negra e não negra aqui da nossa capital que acontece no Centro de Referência do Negro que é uma luta da coordenadoria. Que é uma luta e que é o Centro de Referência do Negro Nilo Alberto Feijó este é o nome em homenagem ao nosso saudoso Griot Nilo Feijó. Então, assim, ele é uma luta já de mais de 20 anos da população negra e nós, então, em 2013 conseguimos fazer todo um trabalho de revitalização daquele prédio porque ele estava com risco de desabar. Não está concluída a reforma ainda, Fernanda, falta alguma coisinha mas o pessoal já está podendo usar. Então, hoje está acontecendo lá o sopapo poético que é uma atividade maravilhosa que acontece toda a última terça-feira do mês e que tem reunido muitas pessoas, né? Mais de 100 pessoas têm passado por lá na terça-feira. E nós fizemos um levantamento agora desde que o Centro de Referência foi entregue de novo a população em 2016. No mês de junho agora passaram por lá quase 600 pessoas. Mais de 10 entidades estão realizando atividades lá. Cursos, palestras, seminários, debates, enfim, várias atividades acontecem lá. Então, a população de fato está usando e a Prefeitura está muito feliz com isso. A secretária Fátima Paludo esteve lá num evento então garantiu para nós que nós vamos ter ele reformado e que nós já estamos procurando aí em parceria junto com o Governo Federal tem um edital aberto aí a compra da mobília então para que a gente equipe de fato e deixe ele bem organizado para a população usar. Bom, vamos falar então de pontos positivos aí de celebrações de vitórias também que a gente tem ao longo do caminho. Muitas, muitas. Como é que a questão dos afroempreendedores que em sua grande maioria são mulheres negras como é que está sendo o apoio nesse sentido? Então, nós tivemos em 2014 um projeto piloto na Semana da Consciência Negra onde nós fizemos a unificação da Semana da Consciência Negra. O grande sonho enfim de algumas mulheres e de algumas entidades era que a gente pudesse unificar porque aqui em Porto Alegre nós temos assim a Semana da Consciência Negra da Prefeitura de Porto Alegre que acontece de 14 a 20 de novembro nós temos a Câmara de Vereadores que faz atividades também no mesmo período a Assembleia Legislativa o Codene enfim e aí o que a gente pensou? Em unir essas pessoas e o Governo do Estado junto e conseguimos unir então e fizemos uma grande uma pequena feira uma pequena feira no Largo Zumbi dos Palmares com afroempreendedores com culinária enfim mas foi uma pequena acho que tinha umas 10, 20 pessoas lá comercializando tendas enfim e aí o que aconteceu? Foi um sucesso muito grande as pessoas venderam muito bem agradeceram enfim e pediram que a gente realizasse mais e aí em 2015 nós fizemos uma outra feira maior já eu acho que tinha mais de 40 empreendedores lá e foi um sucesso de novo e a partir daí a gente pensou então o que a gente vai propor? Vamos propor uma lei de afroempreendedores no município de Porto Alegre e aí nós conversamos com o vereador Kevin Krieger que foi parceiro e aí a gente fala da questão dos negros e não negros se somarem para se organizar e ele foi parceiro e disse então vocês organizem a lei e vamos ver eu chamei alguns empreendedores negros e a gente então organizou lá na antiga na secretaria na época esta lei e ela então agora em maio no dia 13 o nosso prefeito Marquesan 13 de junho dia de Santo Antônio né ele sancionou a lei então nós entrou para o calendário da cidade de Porto Alegre essa feira de afroempreendedores que deverá acontecer todo primeiro domingo do mês no Largo Zumbi dos Palmares então é uma grande vitória os afroempreendedores estão muito felizes e nós vamos caminhar para isso temos uma reunião em breve com o secretário do desenvolvimento econômico para tratar sobre o assunto e para saber quando é que nós vamos organizar isso então estamos trabalhando contra esse índice tão triste aqui da cidade de Porto Alegre ah não há dúvidas bom continua com a gente então Elisete porque daqui a pouco no próximo bloco a gente volta a conversar juntamente com o genealogista Nelly Schmidt e o historiador Leonardo Conedeira a justiça do Distrito Federal concedeu liminar suspendendo o decreto que aumentou as alíquotas de piscofins cobradas na venda de combustíveis a decisão foi encaminhada à Agência Nacional do Petróleo e pede o fim imediato da cobrança conforme a decisão o aumento agride o princípio da legalidade tributária e vai de encontro à regra que prevê prazo de 90 dias para a vigência da medida e agora vamos conferir um resumo de notícias desta terça-feira dia em que uma operação da Polícia Federal contra a pedofilia prendeu 30 pessoas 5 delas aqui no Rio Grande do Sul dos 5 presos aqui no estado 4 foram flagrados com arquivos de pornografia infantil incluindo uma mulher o 5º detido é um servidor público federal encontrado com 4 armas de fogo sem registro a operação Glasnost foi realizada em 14 estados brasileiros para combater uma rede de pornografia utilizada por pedófilos do mundo todo entre os presos estão pais que abusavam das próprias filhas um homem de 80 anos e funcionários públicos que armazenavam pornografia até nos computadores de trabalho A terça-feira também teve operação contra o tráfico de drogas roubos e porte ilegal de armas na Vila dos Papeleiros em Porto Alegre A Polícia Civil e a Brigada Militar fecharam pontos de venda de entorpecentes e de receptação de produtos roubados Foram apreendidas armas drogas relógios e uma quantia em dinheiro 6 pessoas foram presas E o ministro de Minas e Energia veio ao Rio Grande do Sul conhecer o plano carboquímico do Estado Fernando Coelho Filho visitou com o governador José Ivo Sartori as instalações de uma empresa carbonífera do município de Butiá no Vale do Jacuí O Palácio Piratini pretende enviar o plano carboquímico do Estado à Assembleia Legislativa no segundo semestre deste ano Ele deve incluir projetos para modernizar a tecnologia gaúcha de extração do carvão mineral e assim diminuir o impacto ambiental da atividade Depois do intervalo veja a previsão do tempo para amanhã E hoje também é dia de comemorar uma profissão muito importante para todos o dia do motorista Estamos de volta para mostrar para você a previsão do tempo para esta quarta-feira que será mais um dia com temperaturas altas e bastante sol Como nós podemos ver no nosso mapa o sol predomina em todo o estado o tempo segue firme e com ar seco instabilidade somente lá no extremo sul onde pode chover mas assim como na previsão para hoje será chuva rápida e em áreas isoladas E os termômetros? Esses continuam agradando quem gosta de calor Olha só Aqui na capital mínima de 14 e máxima de 28 graus Lá em Alegrete a mínima de 17 e a máxima podendo chegar aos 27 E em Passo Fundo as temperaturas ficam entre 12 e 25 graus E nós já falamos do dia dos colonos e das mulheres negras mas hoje também é dia de comemorar uma profissão muito importante para todos Rurais ou urbanos negros, brancos e mestiços homens e mulheres são os caminhoneiros Num país que apostou nas rodovias são eles que transportam a economia do Brasil para lá e para cá Toda produção precisa ter um destino é aí que os motoristas entram e as profissões se completam afinal são eles que trilham longos caminhos para entregar tantas e tantas colheitas São por rodovias como esta que circulam diariamente milhares de caminhoneiros indo e vindo os viajantes da estrada carregam produções alimentos pessoas sonhos e saudades A sensação de liberdade de estar em diferentes lugares fez com que o Maurício escolhesse as estradas como segunda casa Há 15 anos na profissão são os perigos no trânsito os maiores desafios Muito acidente e a gente sempre quer voltar para a família e estar sempre se cuidando sempre na direção defensiva sempre ajudando os outros também a fazer suas ultrapassagens cuidar sempre cansaço também Mas entre uma viagem e outra há sempre um motivo para voltar A família é a nossa ilha o nosso porto seguro a gente vai sempre pensando em voltar Em uma profissão composta em maioria por homens as mulheres aos poucos estão garantindo espaço como a Vera que há dois anos trocou o lugar de cobradora pelo de motorista Vera porque tu escolheu essa profissão Era um sonho que eu tinha desde pequena tinha esse sonho de ser motorista e aí surgiu essa oportunidade entrei de cobradora e em cinco anos aí surgiu a vaga de motorista e eu sinto muito orgulho no meio de tantos homens por ser a única e todos incentivam muito eu sinto muito orgulho Com certeza é uma data especial e que deve ser lembrada e comemorada Pois é e agora nós recebemos de volta alguns dos nossos entrevistados de hoje o genealogista Nelly Schmidt o historiador Leonardo Conedeira e segue aqui com a gente a coordenadora das políticas de igualdade racial de Porto Alegre Elisete Moreto Bom, a gente aproveitou então essa matéria que a gente viu dos caminhoneiros para falar das mulheres da importância das mulheres negras alemãs e italianas para todo esse processo o que vocês destacariam e como a gente estava conversando antes a gente tem referências em todas essas culturas o que vocês poderiam dizer sobre as mulheres nesse sentido Começamos então com a Elisete que é mulher Então, acho que é um conjunto questão da referência Nós precisamos da ajuda de todos para seguirmos e para trabalharmos acho que homens e mulheres negros e brancos amarelos italianos alemães eu mesma sou uma mistura eu sempre digo eu sou filha de uma mulher negra com muito orgulho com um homem imigrante italiano mas cresci na cultura negra cresci com a minha família negra é essa família que eu me identifico é com essa cultura que eu me identifico mas eu acho lindo a cultura italiana não conheci meu pai não convivi com ele mas eu gostaria muito de ter conseguido ficar mais tempo eu venho de uma cidade de Lajado que ama muitos italianos muitos alemães onde o meu avô a minha mãe trabalharam muito com essas famílias e falavam italiano e alemã falavam o dialeto italiano e alemão então da importância de nós cruzarmos essas culturas de nós aprendermos de nós nos ajudarmos Brasil somos Brasil somos brasileiros nós temos que estar juntos nós temos que construir a história e caminhar de mãos dadas aquele que estiver mais à frente puxa o outro aquele que ainda não chegou lá vai caminhando e vamos trocando o Rio Grande do Sul uma cidade linda rica com toda uma mistura a gente sobe para Gramado Canela tem essas construções lindas que nos remetem para a Europa a gente vai para a culinária vai comer uma feijoada vai comer um mocotó é a culinária do povo negro é as cucas alemãs então eu acho que é uma mistura e neste momento sempre com certeza vão ter as mulheres e vão ter os homens de alguma forma junto trabalhando então viva essa cultura maravilhosa o dia da mulher o dia do motorista o italiano o alemão enfim a nós negros que somos firmes fortes quando estamos lutando é isso e então bem todas as etnias sempre tem pessoas que se destacam entre os alemães no caso aqui dos imigrantes alemães que chegaram no Brasil nós temos uma nós temos uma uma alemã que se destacou muito que foi a Jacobina Mendes que tu citou ali no primeiro bloco e eu pedi para deixar ela para agora para o momento especial até sábado nós tivemos uma palestra profeida pelo doutor Martin Dreyer que escreveu um livro A Religião da Jacobina e isso ensejou um movimento na época chamado de Mucker existem filmes a respeito disso também mas foi uma mulher que estava muito além do seu tempo uns diziam que ela era totalmente analfabeta e hoje já se tem prova que ela não era bem pelo contrário ela era bem alfabetizada ela cantava inclusive hinos e tal e era uma curandeira também coisa tão comum entre os nossos antepassados e até hoje no interior tem curandeiros e entre os italianos é quem a gente pode destacar bem como a Jacobina no caso dos italianos tem o município de Anarec que é em homenagem a uma imigrante italiana que veio no período da grande imigração veio uma mulher com filhos então vivenciou a experiência migratória sendo ela responsável pela sua família é uma italiana que veio de Pé da Vena no norte do Vêneto que vem em meio a esse processo de migração e se inseriu muito bem foi uma pessoa importante na comunidade aqui onde ela se inseriu na colônia italiana tanto que foi lembrada como nome de estrias primeiramente hoje município mas lembrando também que nos últimos tempos os estudos migratórios tem se dedicado muito às mulheres essa mulher imigrante sim que tem muito forte bom infelizmente a gente tem que encerrar só avisar então que podem procurar no Facebook Genealogia RS exatamente temos um Facebook lá onde as pessoas entram e interagem com outros pesquisadores e aí conseguem achar os seus antepassados lá algumas orientações muito obrigada então pela presença de vocês Tereza de Benguela a mulher negra a nossa representante muito obrigada pela presença de vocês aqui no panorama desse dia de hoje eu que agradeço boa noite você fica agora com o debate TVE o panorama volta amanhã às 7h15 uma boa noite pra você e até lá